E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim, este é o canal Wellington Jr. Acessibilidade, trazendo para vocês mais uma gameplay, hoje para o jogo Defender. Jocelyn Senhores, Dice of Dark, Defender. Use as setas para escolher uma opção e tecle Enter. Muito bem, este é o jogo Defender, é um jogo de naves, tá? Este jogo é o jogo Defender, pessoal, é um jogo de naves, onde você tem que destruí-las antes que pousem na terra. Cada nave que pousa na terra, leva junto uma vida sua. A gráfica dele é um jogo gráfico, é um videojogo, ou seja, pessoas que enxergam podem jogar o game. Eu estou mostrando aqui a tela do meu computador, tá? Então você que enxerga pode acompanhar aí as imagens. Ele é um jogo gráfico, ele tem gráficos na tela, você também pode jogar, você que enxerga pode jogar o jogo. Esse jogo está incluído no GameSuite PT, é o que eu estou utilizando, é o que eu estou utilizando, tá embaçado hoje, hein? Vamos lá. E é um jogo de disparo semelhante ao Dark Destroyers. É um jogo basicamente onde você tem que evitar com que naves inimigas pousem na terra, tá? Teclas de jogo, setas direita e esquerda, move a sua nave, barra de espaço, atira na nave, tá bom? Letra S para ver a pontuação. Durante a pontuação, o jogo é pausado. Então você pode ver a pontuação tranquila, ele fala também o número de naves que você já destruiu. E quantas vidas você tem ao começo de cada nível. Você começa o jogo com três vidas, à medida que você passa de nível, você vai ganhando uma vida. Mas cada nave que cai na terra, leva junto uma vida sua, tá bom? Então para já eu vou mostrar o menu principal, setas para cima e para baixo, caminha entre os menus, enter, seleciona a opção. Iniciar novo jogo. Iniciar novo jogo. Esse jogo aqui, pessoal, você pode jogar ele com leitura de tela, ativado, ou não. Só que tem um detalhe, depois que você salvou, aqui você pode salvar o jogo, que vocês vão ver daqui a pouco. Para você procurar os jogos que você salvou aqui, você tem que ter o leitura de tela ativo, tá bom? Então vamos lá. Iniciar novo jogo. Iniciar novo jogo é para começar um novo jogo. Iniciar jogo salvo. Iniciar jogo salvo é para você salvar. Quando você salva um jogo, você pode vir nesta opção iniciar jogo salvo. Ele vai retomar da onde você salvou. Conhecer sons do jogo. Conhecer os sons do jogo é relativamente simples, você vai conhecer os sons, daqui a pouco vamos ver essa parte. Teste de alto-falantes. Teste de alto-falantes, esse teste aqui é bem interessante porque faz isso aqui. Movimente as setas direita e esquerda para confirmar. Então, para movimentar as setas, né? Voltar ao menu. Perdão, direita e esquerda. Então, vamos ver como é que estão meus fones aqui. Vou apertar a seta para a esquerda. Canal esquerdo. Canal esquerdo. Canal esquerdo. Ok, está bem calibrado. Eu apertei para fazer o teste, né? Vamos ver o outro. Canal direito. Canal direito. Canal direito. Está bem calibrado. Vamos voltar ao menu. Use as setas para escolher uma opção e tecle enter. Teste de alto-falantes. Manual. Manual. Aqui ele vai ler o manual do jogo e ele está com aquela voz, né? Do fanho do Virtual... Do fanho do Virtual Vision. Pontuação. Olha lá. Olha ele aqui, ó. Pontuação. Aqui vai mostrar as suas pontuações do seu jogo. Aqui recomendamos o uso de leitor de tela para poder ler a pontuação para você. Consultar os links e recordes do site. Consultar os recordes dos sites que também precisam estar com a entrada da internet. Sair. E sair, ele sai do jogo. Então vamos ler o manual. Manual. Defender. Versão beta. 1. Introdução. Apresentamos a você, Defender. Uma guerra sem volta. Inspirado em jogos para Atari. Famoso videogame dos anos 80. Defender apresenta uma guerra estrelar. Onde seu objetivo é impedir que naves inimigas invadam a terra. Causando a destruição do mundo. Defender oferece total condições para um deficiente visual jogar. Graças ao moderno sistema de som estéreo que foi empregado. Recomendamos fortemente o uso de fones de ouvido. Um dos diferenciais deste novo game. É a existência de tela gráfica. Permitindo então. Que jogadores com visão também possam enfrentar o desafio. 2. O jogo. Quando o jogo é iniciado você tem 3 vidas. E a cada novo nível você ganha mais uma. Além de você atacar as naves inimigas. Também precisará se defender delas. Já que neste jogo elas vão atacá-lo também. Para se movimentar pela tela. Usei as setas para a direita e para a esquerda. Para atirar usei a barra de espaço. 3. Estratégia. No início de cada nível aparece uma nave bônus. Ouvindo o menu inicial do jogo você poderá identificá-la pelo som. Destruindo essa nave você ganha até 5 mil pontos. Depende da região da tela em que a nave estiver no momento em que for atingida. Quando a nave inimiga estiver prestes de chegar ao solo. Um som indicativo. Consulte menu inicial. Será emitido e você terá que desviar e atirar ao mesmo tempo para impedir que ela caia. Cada nave que cair na terra. Leva junto uma vida sua. Atalhos. Para salvar o jogo. A qualquer momento pressione a tecla. ESC. E o jogo pedirá que seu nome seja digitado. E agora. Para recuperar o jogo salvo. Pelo menu principal use a opção. Iniciar jogo salvo. Aqui será necessário o uso de um leitor de telas para navegar entre os jogos salvos. Teclic. Enter. Para iniciar o jogo. Boa sorte. Lembre-se que defender é uma guerra sem volta. Criação. Luiz Eduardo Pepe Netoliveira. www.domvirt.net Voz. Suzana Martins da Silva Farias. Edição de áudio. Anderson da Punha Farias. Apoio visual de. Eduardo Henrique Marcondes. Jimmy. Murilo e Eric. Trilha Sonora. Pierini. Agradecimentos especiais a todos. E principalmente a Ana Paula Ruas que suportou a minha ausência para o desenvolvimento desse jogo. Luiz Eduardo. 10 de dezembro de 2006. Beleza, então vocês ouviram aí o manual com a voz do fã, digo, do Virtual Vision. Né? Então, teclas, setas para direita, esquerda, move a nave, barra de espaço, atira. S é a pontuação, P pausa o jogo e Escape salva o jogo. Vamos lá, então? Eu vou jogar, vou começar. Iniciar novo jogo. Vou dar Enter. Coloque os fones e vem com a gente. Ah, eu não mostrei os sons. Vou sair. Eu vou sair do jogo. Deseja salvar o jogo? Pressione S ou E. Eu não vou salvar. Iniciar novo jogo. Desculpa, foi erro meu. Eu não mostrei para vocês os sons. Está apressado, hein, produtor? Está apressado hoje, hein? Vamos lá. Vamos aqui conhecer os sons. E conhecer os sons do jogo. Presta atenção, meu produtor. Vamos lá. Use as setas para escolher uma opção e ter cliente. Bom, aqui temos vários tipos de naves, como no Dark Destroyer. Nave inimiga aterrissou. Quando a nave inimiga vai aterrissar, dá esse barulho. Canto da nave inimiga aterrissou. Quando chegamos ao... Canto da tela. Puja a direção. Esse barulho, ele dá... Tiro da... Canto da tela. Espera aí. Tiro... Canto da tela. Puja a direção. É. Esse barulho, ele dá quando você chega ao extremo lado da tela. Tipo, a extrema direita, a extrema esquerda, ele dá esse barulho. Aí ele fala, mude a direção, porque você tem que mudar a direção para poder continuar o jogo. Tiro da nave inimiga. Puja a direção. Quando você... Quando você escuta esse barulho, você tem que ir atirar. Essa é o som da nave inimiga. É a nave bônus que ele fala. Acho que é isso. Nave inimiga atingida. Quando você quebra a nave, dá esse barulho. Nave bônus. Ó, esse é o som da nave bônus. No começo, ela vai ficar na tela. Quando começa o jogo, ela tem essa nave. Nave bônus. E a gente destruindo ela, dependendo da parte da tela que ela esteja, E nós ganhamos até 5 mil pontos. Nave bônus destruída. E dá esse barulhinho top aí, quando você destrói a nave bônus. Sua nave. Esse é o som da nossa nave. Todo som diferente é uma nave inimiga. Então presta atenção. Todo som diferente desse barulho. Sua nave. Desse barulho é inimiga, pessoal. Todo som diferente é uma nave inimiga. Voltar ao menu. E acabamos o menu aqui. Use as setas para escolher uma opção e ter cliente. Conhecer os sons do jogo. Bom, já mostrei os sons e agora vamos jogar, né? Iniciar no... Agora sim, meu caro. Vambora. O mundo poderá ser destruído. Caso seres de outros planetas vençam uma... Alô, meu parceiro Luanderson. Um abraço a todos os meus canais parceiros. Tá, galera? Tamo junto. Vamos começar. Defende uma maquiagem sem volta. Pra começar, logo de começo, ela já aparece a nave bônus, ó. Nível 1. Total de vidas. Três. Tô falando o que eu fiz. Ó. Parado. Parei. O que que aconteceu? Eu me movimento da esquerda pra direita. E aqui, pessoal, eu posso ir segurando a barra de espaço. Se eu quiser segurar a barra de espaço, eu posso segurá-la. Tipo, eu posso fazer igual eu fiz no Dark Destroyers, que é tocando na barra de espaço, ou eu posso segurá-la e que ela vai atirar. E cada vez que você passa de nível, o tiro fica mais potente e fica mais rápido também. Aqui não tem cheat codes. Tá? E é isso aí. Com a letra S, eu posso ver a pontuação. Nível 1. Até aqui, você destruiu 3 naves. Você fez 300 pontos. Total de vidas, 3. E deixa eu ver. É isso mesmo. É só isso mesmo. Beleza? Vou retomar o jogo. Começou. Eu, o que que eu faço? Eu seguro a barra de espaço, ó. Eu seguro a barra de espaço. Eu seguro a barra de espaço e só vou movimentando. Seguro também as setas que ele vai, ó. Eu seguro a barra de espaço e a barra de espaço e a barra de espaço e a barra de espaço. Esse barulho... Esse barulho... Como é que é o barulho? Como é que é o barulho? Esse barulho é que a nave caiu, tá bom? Vamos lá. Eu tô segurando a barra de espaço e tudo vai ficar certo. Essa barulho... Eu tô segurando o barulho... Não tem muito o que fazer. O que é isso? Eu acho que eu só tenho uma vida agora Preciso passar de nível para conseguir Ah, caramba! Todos os trabalhos aqui Ah, caramba! Lebra! Fim da guerra para você Nível 1 Você fez 4.700 pontos Até aqui você destruiu 40 e 7 naves Novo recorde Digite seu nome e tecle em É, tem que botar o nome aqui Infelizmente, vamos lá Vou botar aqui o nome Estou botando aqui Eu vou começar do começo Posso pular esse diálogo Com Nível 1 Total de Vidas 3 Agora eu vou tentar me concentrar Vai começar o jogo Se eu estou segurando a barra de espaço Basta muito que eu posso sair Segurar a barra de espaço Estar As barras É um jogo até que legal Alô meu parceiro Eu vou acontecer Vou fazer o jogo Só assim meu brother Estamos todos, meu patrão Faz também Nós temos Que evitar que as naves caem Eu cheguei nesse jogo até o nível 21 uma vez, mas também foi só uma vez e depois não mais. Eu cheguei até o nível 21 e depois não cheguei mais nesse jogo. Você pode ver que cada lado tem um som diferente. É um jogo realmente simples e quem enxerga mostra na tela o gráfico e a pessoa pode jogar sem se preocupar. Então esse jogo além de ser um videogame, ele é um videogame. Ele tem o gráfico na tela. Aumentou mais uma vida? Conseguiu! Nível 2. Até aqui você destruiu 50 e uma naves. Você fez 7.100 pontos. Total de vidas 4. Vamos nós! Pode ver que agora a tira é mais rápida. Mano, agora a tira é mais rápida. Tira 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 mais rápida. Caramba! Então, pessoal, é assim que se joga. Ae! Já foi uma vida minha e foi embora. Então, meu objetivo é destruir as naves. Ae! 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 Vamos quebra! Vamos quebra! Ae! Nossa! Você tem que ir destruindo as vaves. Antes... Gama! Passei! Foi difícil, mas passei! Passei! Foi difícil, mas passei! 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 O estilo fica mais rápido. Você vê que agora ela está... E ela também ficou mais rápido. E elas também ficam mais rápidas. Eu só seguro na seta Participado com o que eu sei Elas estão bem mais rápidas agora Ai caramba Bom Como vocês podem ver É semelhante Ao O Dark Destroyer Só que a diferença é que o Dark Destroyer Você tem que ficar atirando uma barra de espaço Esse não E se você segura a barra de espaço Pode segurar a seta Passando De vidas 3 Nossa Consegui pegar o bolo Vai atirar mais rápido Olha só E ela também E ela também Vem cair rápido E aí E aí E aí E aí Fim da guerra para você Vamos ouvir Você fez 29 mil pontos Até aqui Você destruiu 200 e 4 naves Novo record Digite seu nome E tecle enter Vamos dar o nome aqui Eu vou colocar como Wellington Junior A acessibilidade Bem Esse então pessoal É o Defender Iniciar novo jogo Valeu pessoal É isso então Saí Ok Terráquio Até a próxima Beleza pessoal Esse então é o Defender Espero que vocês tenham gostado E é aquilo É um jogo bem legalzinho Até Eu acho mais emocionante O Dark Destroyers Porém tem algumas coisas Que o Dark Destroyers Não tem Que o Defender tem Por exemplo A opção A parte que ele fala Quantas naves Já foram destruídas Em compensação Esse jogo O Defender Não tem os Teat Scores O Dark Destroyers O Dark Destroyers Tem os Os Teat Scores O que mais O Dark Destroyers Tem bombas Esse aqui Não tem bombas Pelo que eu me lembro Acho que não Não tem bombas O número de vidas Ele fala Quando você começa O nível No Dark Destroyers Não fala Dependendo dos níveis Tem um carinha Lá O chefe Tão falando E aí o Dark Destroyer Enfim É isso Então Acho que deu pra entender Mais ou menos O Defender Não é o antivírus Defender Tá pessoal É o jogo Defender E é isso Então galera Desculpa das brincadeiras E é isso Espero que vocês tenham gostado Espero que a gente tenha se divertido E até uma próxima gameplay Aqui no canal Valeu Fiquem todos Com Deus e Deus abençoe a todos E tem de pó